Item de número 18, o processo 48.500.66.39.2014.06, que trata de recurso administrativo interposto pelo Sr. Safan Delfino da Silva, em face do despacho 381 de 2015, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA, que julgou improcedente reclamação formulada pelo consumidor, confirmando o direito da Eletrobras Distribuição Rondônia, de cobrar por recuperação de faturamento a menor, diante da existência de irregularidade no consumo de energia elétrica daquela unidade consumidora. Relator, diretor Tiago dos Barros Correia. Bem, senhores, eu adoto como relatório o que consta do parecer número 178, 2017, da Procuradoria Federal junto à ANEL. Em 8 de dezembro de 2012, Eletrobras Distribuição Rondônia realizou inspeção na unidade consumidora do Sr. Safan Delfino da Silva e constatou a ausência dos selos da caixa de medição e da tampa do bloco de terminais, conforme descrito no termo de ocorrência de irregularidade número 44777. O relatório de avaliação técnica número 1816, de 2013, da tarde 15 de março de 2013, constatou que o medidor com os lácteos violados, com a bobina do potencial da fase A inoperante, não registrando consumo, devido ao terminal de prova está desligado ou ausente, com o mancal inferior suspenso e o mancal superior rebaixado, prendendo o elemento móvel e reduzindo o registro de consumo causado por intervenção humana. A Eletrobras Distribuição Rondônia, com base no inciso 4 do artigo 130 da resolução 414, utilizando o consumo da base mensal de 941 kWh, calculada a partir da carga levantada quanto da emissão do TOE, cobrou 4.025 kWh, equivalente-se à diferença entre o valor apurado e o faturado pelo período de junho a novembro de 2012, acrescido do custo administrativo disposto no artigo 131 da mesma resolução. Em 23 de setembro de 2014, o consumidor ingressou com reclamação na ouvidoria da ANEL e, após a nada, a documentação enviada pela concessionária foi informada quanto à improcedência do seu pleito e a pertinência da cobrança de recuperação de consumo através da comunicação de ouvidoria nº 428113 de 2014. Insatisfeito com a resposta recebida, o consumidor tornou-se a ingressar a ANEL em 8 de dezembro de 2014, requerendo a instalação de processo administrativo e o cancelamento da cobrança realizada pela Eletrobras Rondônia. Em suas razões, o consumidor alega que suas alegações não foram avaliadas pela ouvidoria da ANEL, que apenas alegou que nenhum fato novo foi apresentado, mantendo a cobrança pelo consumo não faturado. Afirma que nunca bolou seu medidor, além do que a concessionária não está a observar a organização setorial, vez que realizou um laudo pericial unilateral. Em 12 de fevereiro de 2015, por meio da nota técnica 14, a SMA, a Superintendência de Mediação Administrativa, Avidoria Setorial e Participação Pública, recomendou permitir que a Eletrobras e a distribuição rondônia efetuasse a cobrança, correspondente ao valor de 4.025 kWh, mantendo-se a possibilidade de a concessionária cobrar também o curso administrativo. A RIF da nota técnica substanciou a decisão proferida por meio do espaço 381. Em 14 de março de 2015, o consumidor apresentou recurso à diretoria e colegiado da ANEL, reiterando as razões da reclamação já apresentadas. Em 31 de janeiro de 2017, por meio do ofício 81, a SMA informou ao consumidor que as exceções de reconsideração decidiram por manter a decisão recorrida. Em 2 de fevereiro de 2017, por meio do despacho nº 7, a SMA solicitou a suplendente regulação de serviços de distribuição e análise do recurso. Em 10 de fevereiro, por meio do memorando nº 51, a SRD corroborou com a decisão proferida pela SMA. Em 15 de fevereiro, por meio do despacho nº 16, o PND da SMA e o presidente da Comissão Técnica de Avaliação de Processos solicitou a missão de parecer jurídico, analisando o recurso do consumidor. Em 3 de julho, eu fui designado o relator do processo ou é o relatório. Procuradoria? Então, esse aqui é um processo oriundo da Comissão de Avaliação de Processos de Consumidores e está aqui na deliberação porque houve uma divergência da Procuradoria com as outras áreas que compõem essa comissão, que é a SMA e a SRD. Esse processo, ele trata da interpretação do artigo 129, parágrafo 7º da Resolução 414. No processo de recuperação de consumo, quando constatada a violação do medidor ou dos demais equipamentos de medição, a distribuidora deve submeter os equipamentos a uma avaliação técnica, sendo que a norma da agência permite a ela duas possibilidades, ou submeter o equipamento a um laboratório próprio ou um laboratório acreditado. Então, aqui, cabe ressaltar que não se trata aqui de uma perícia técnica, que pode ser solicitada pelo consumidor, mas sim da avaliação técnica prevista no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 129, que na 414 ela é obrigatória para caracterizar a irregularidade. Aí, na perícia, ao contrário da avaliação técnica, o custo é arcado pelo consumidor caso a irregularidade seja comprovada. Então, para que possa ter garantido o contraditório, a ampla defesa e a transparência do procedimento, o parágrafo 7º do artigo 129 determinou que a distribuidora deve comunicar o consumidor por escrito, mediante comprovação com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, a data e a hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhar o procedimento. E no caso dos autos, a distribuidora realizou a comunicação prévia, porém a divergência da procuradoria está em relação ao local da avaliação técnica. O local escolhido pela distribuidora para realizar a avaliação técnica fica a mais de 3.000 quilômetros da residência do consumidor, fora da área de concessão da distribuidora. No caso, a área de concessão é o estado de Rondônia, mas a distribuidora optou por enviar o medidor para a cidade de contagem, em Minas Gerais. Então, a procuradoria entende que, ao submeter o medidor a uma avaliação técnica fora da sua área de concessão, na prática, a distribuidora impediu o consumidor de exercer o direito de acompanhar a avaliação técnica, esvaziando o próprio sentido e utilidade da norma. Então, é verdade que a norma não estabelece que a avaliação técnica seja feita na área de concessão, mas entendo que aqui a norma não precisava ser exauriente nesse sentido. Primeiro, porque a avaliação técnica, ao contrário da perícia, é uma obrigação imposta à concessionária pela 414. E, segundo, porque aqui deve ser aplicado o princípio do equilíbrio nas relações de consumo, do qual decorre o princípio da vulnerabilidade do consumidor, o princípio da facilitação do direito do consumidor e o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. Então, assim, a avaliação técnica fora da área de concessão da distribuidora representa um ônibus desproporcional ao consumidor e, na prática, aniquila o direito do consumidor de acompanhar essa avaliação. Então, portanto, por considerar que houve um vício procedimental, a Procuradoria reitera o parecer 178-2017, opinando pelo cancelamento da cobrança. Bem, senhores, o Procurador detalhou exatamente o cerne do que precisa ser resolvido pela Diretoria. As duas áreas técnicas entendem que não havia necessidade de realizar a perícia próxima e a Procuradoria entende que o fato de ter sido fora da área de concessão e na distância muito longa, isso teria ferido o direito de participar. Eu entendo aqui, o voto é bem curto, mas acho que até é mais fácil explicar. Eu entendo aqui que, no caso do que está previsto na Resolução 414, tem que haver uma comunicação expressa para que o consumidor possa informar se quer ou não acompanhar. A distância da perícia, da avaliação técnica, não da perícia, desculpe, ela mesmo que seja de poucas centenas ou poucas dezenas de quilômetros, pode comprometer a participação do consumidor. O que ocorre é que, se ele manifestar o interesse em participar, neste caso, cabe à concessionária assegurar a participação do consumidor. Aqui, no caso concreto, o consumidor não surge contra isso. Ele não reclama do local. Ele não diz que quis participar. A argumentação dele, na verdade, é contra a retirada que ele chama de unilateral. Mas houve a comunicação com prazo observado de 10 dias. Então, caberia ao consumidor, no momento, dizer que gostaria de acompanhar. Então, eu acho que seria um precedente, discordando com toda a venda da Procuradoria, seria um precedente perigoso dizer que teria que ser assegurada a proximidade para o consumidor ir com os seus meios próprios. No caso, se você escolhe por um local distante, você deve prover os meios. Se você escolhe por um local perto, o consumidor pode ir com meios por acompanhar propriamente. Agora, em alguns casos, vai ser provável que a perícia seja muito longa. Não é um caso concreto, mas em alguns estados como Pará, Mato Grosso, a gente pode ter distâncias de mais de mil quilômetros entre alguma localidade, onde não haveria como fazer a análise técnica, e onde haveria um laboratório credenciado. Então, eu não acho que o fato aqui verificado pela Procuradoria seja o suficiente para viciar o procedimento e também não atenta ao princípio da norma. O princípio da norma é dar oportunidade. Se o consumidor não disse que gostaria de usar para oportunidade, eu não entendo que houve prejuízo, portanto, não há ilegalidade. Então, pelo que eu expliquei aqui, que é basicamente o que está no voto, e considerando que, com os processos 48500-006639-2014-06, voto por conhecido recurso administrativo interposto pelo consumidor Safan Defino da Silva, em face do espaço 381, de 13 de fevereiro de 2015, que permitiu que a Eletrobras de Distribuição Rondônia efetuasse a cobrança de 4.025 kWh, correspondente à diferença entre o valor consumido e faturado de junho a novembro de 2012, para, no mérito, negar-lhe provimento ao voto. Em discussão? Tiago, eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, o lado frágil é o lado do consumidor. Fazer a ferição em medidor, isso é o dia-a-dia da concessionária, não é o dia-a-dia do consumidor. E, dependendo do consumidor, pode ser que ele tenha um nível maior ou menor de informação para exigir que ele acompanhe o processo de verificação do medidor. Eu acho que a condição ideal era a distribuidora dizer, olha, vai ser feita a verificação, vai ser feita um local, o senhor tem direito de acompanhar e verificar. E não essa iniciativa a partir do consumidor. O consumidor não tem nem informação, ele não sabe nem se ele tem condições. E, depois, mesmo que ele vá, ele talvez, talvez, talvez não, com certeza, ele não tem as informações técnicas suficientes para avaliar se está sendo feito, está sendo feito de forma adequada ou inadequada. Então, a relação com o consumidor é muito frágil. Quer dizer, a situação do consumidor é muito frágil. Eu não estou entrando no mérito e até concordo com o seu encaminhamento, mas eu acho que, independente se a verificação foi feita no local ou se foi feita no local, o mais importante é a credibilidade dessa verificação. É só isso aí. Quer dizer, a única, digamos, observação que eu faço é essa condição frágil do consumidor, que ele não tem essa informação. Ele não sabe nem qual é o direito dele. E, mesmo que ele tivesse essa informação, agora cabe a distribuidora, eu acho que é uma recomendação que a gente tem que fazer, olha, nós vamos tirar o medidor, vamos fazer uma verificação do medidor, o senhor tem os seguintes direitos, tais, 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 tais. É porque ele nem sabe qual é o direito que ele tem. Mas, com relação à verificação, o fato de ter sido feito longe ou perto, o importante é que quem fez tem credenciamento, credibilidade suficiente para verificar que o medidor estava em condições adequadas. Mas é só uma observação, mas eu acompanho o seu encaminhamento. Em relação à sua colocação, Reiv, eu confesso que o TO da carta, mesmo eu não li, a gente poderia dar uma olhada nisso, mas os autos constam que a empresa comunicou de que haveria retirada, comunicou a data, comunicou o horário e disse onde seria feita a aferição e comunicou do direito de acompanhar. O que talvez aqui tenha que ficar claro, talvez uma orientação, é que se esse local é em outro município, aí não interessa se é mil ou cem quilômetros, se você for em outro município e você dá o direito de participar, o direito tem que ser pleno. Dizendo, olha, você tem como ir, não, não tenho, então a gente vai ter que optar por outra saída, ou eu te pago para ir, ou a gente faz outra coisa. Agora, houve uma comunicação no limite do que estabelecia a regra. Agora, se o TO da redação se era inteligível, se era linguagem colocada, eu, de fato, confesso que eu não vi. De fato, as ponderações da procuradoria são relevantes, mas o que fragiliza um pouco essa argumentação é o fato do consumidor não ter manifestado a intenção de acompanhar, que é o que o diretor Tiago explora bem no seu voto. Caso ele tivesse manifestado a intenção, aí sim poderia se identificar um óbvio, pelo fato de fazer a aferição num local distante, o consumidor teria que ter assumido esse discurso, mas o consumidor não se manifestou no processo dizendo que queria acompanhar. Então, diante disso, o fato de ser aferido num local distante não prejudicou, o relevante aqui é o que o Revo colocou, é ter um laboratório credenciado que faça um serviço com eficiência e preciso dessa aferição. Ondra, só insistindo, eu tenho dúvidas se o consumidor tem informações suficientes do direito dele. Tiago esclareceu, Tiago falou que é preciso olhar o conteúdo da carta, mas é impressionante como pessoas, até do nosso nível, muitas vezes desconhecem qual é o direito que ele tem, quer dizer, você tem o direito de acompanhar. Mas o fato de acompanhar, veja só, o fato de acompanhar, se você não tiver conhecimentos técnicos, só acompanhar não adianta, o cara lá faz a avaliação, e diz, olha, está perfeito, pronto, o que é que você vai dizer? É preciso que tenha um especialista. Eu acho que o mais importante de tudo isso é onde está sendo feita a verificação, ter fé de ofício e credibilidade suficiente para dar um laudo. Esse aqui está, esse é o mais importante. Onde é que quer que seja, eu acho que essa é a condição mais importante. Tiago, o que levou a procuradoria a decidir pela, recomendar que é a anulação, não é porque é questão do local distante, é porque ficou fora da área de concessão da distribuidora. E esse procedimento de avaliação técnica é um procedimento obrigatório para a distribuidora. Então, se a distribuidora que quer combater as perdas comerciais, a norma dá duas opções, ou ela tem o laboratório próprio ou um laboratório acreditado, mas sempre dentro da área de concessão. Essa interpretação da área de concessão é que eu acho que não está expresso. E o fato de ser, de fato, tirar o direito de acompanhar é o que eu vejo. Tanto faz, se fora ou dentro, é longe. E tem concessões que vão ser muito longe mesmo. E eu concordo com o Reiver. Eu, por exemplo, tenho a melhor condição de acompanhar isso. Eu vou ver o que ali. Ok. Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pelo consumidor Safan Delfino da Silva em face do despacho 381 de 2015, que permitiu que a eletrobras de distribuição rodona efetuasse a cobrança de 4.025 kWh, correspondente à diferença entre o valor consumido e o faturado de junho a novembro de 2012 para, no mérito, negar o improvimento. Próximo item. Certo. Certo.